Boa sorte a todos, que vença o melhor Desce a dupla de vaqueiro trabalhando Na ponta do protetor, vem Guilherme Delegação do cascamento, é a representação do cascamento de Aquino Desce a de Jânio, vai no boi, joga no braço, canhoto e o boi desequilibre ganho Aí vem o Guilherme agora Gonectado ao vivo, ele é Léo Rosado na torcida por Gé Salucino Aí desce na dupla de vaqueiro trabalhando O Gesta PH Aí a dupla de vaqueiro trabalhando, vai no boi, Roberto Moura Passou a Guilherme, desce e trabalha, leva e dá a carga Segura aí, segura aí, segura aí Autorizou o Roberto Moura, vai Gesta Salucino Oficina da Sola Natal, passou a volta e vai no boi, vem o UFC Tem que fazer valer, Gesta Salucino passou a volta de novo, apertou, desceu o trabalho Leva na carga Autorizou a da boa Zero Desce a boiada, vai boi Aí a dupla de vaqueiro trabalhando Pega pra lá, pega pra lá, pega pra lá, companheiro Aí descendo a dupla, vai o Enzo, desce o boi, boi, bom Bora, 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 passa o boi Posição correta, legal, gole azul aí Alguém, se o Silva passou a volta, aperta, confere o nó, vai descendo Aí lá embaixo, média distância, se tranca na mão direita, o boi resiste, não vai Zero Trisou Tudo certo, a dupla de vaqueiro, trisou, bora lá Bora, bora, dá vez o boi, dá vez o boi, bora Bora, Thiago, bora, Thiago, uma vez, deixa passar, posição legal, deixa o boi passar Aí descendo a dupla de vaqueiro Recebe protetor de cada, vai no boi, Thiago, feita, passa, Diego, vai 199 Vem a 206, vem Rafael Gogó Aí, Diego, feita, jogou no braço direito, o boi resiste Certo Vem aproveitamento, animal, caçam em canhoto Animal esquerdo, deixa passar Bora, Thiago, senhor, bora, Thiago, bora, Thiago Bora, 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 dá vez o boi Uma vez, uma vez, deixa o boi correr agora Aí descendo a dupla, trabalhando o boi, vai no boi, vai no boi, vai no boi, vai passar Passar Aí desce, trabalha lá, vai o boi Posição continua correta Retorno Vem agora Autorizou a dupla de vaqueiro O boi dedé da Roseira, trabalha pra Alex, vai descendo Alex Ele recebe, trabalhando, menino vaqueiro, pousada, trânsito de touro Morena de boi, escapuliu Ficou difícil de laçar, laçou, desceu, levou e deu a carga Tchul de ação Atenção, Alexista, atenção Alexista, gente plantão Comparecendo o caminhão Vem Gesso Franco, em seguida, vem o Matos De José Ação francês de Almarinho Ele desce a capital da Abacaxi, gola azul Aí Gesso, vai Felipe Franco, vai Gesso Franco Desce Gesso Franco, passou a volta, desceu e é o Marinho Leva e dá a carga, bora Márcio Autorizou o pezão, ó boi Pensa num cavalo bom esse, de coragem Na ponta do ele, não se importa que o todo é maior do que ele, não Vai no boi Aí Márcio de Azena Aí ali a joelha, terceiro de abril 45 mil Paca, mas não, Márcio Vem segura, mas de boi Olha o boi Pode vestir, Márcio Parece que tá coçando os cabelos Aí da Sena 2 vai trabalhando Vai Roberto Moura Azul, Anês É o Jorge Fofino, bora Bora Roberto, bora Roberto Oceção legal, correta Vai Dupar e Vaqueiro É a disputa final do achirante O João Deseno Aí no 2, Roberto Moura Passou a Neys Ele recebe o gola azul Tá valendo Vai se trabalhando Reinando Silva, bora Tá valendo Faz uma volta, Neys Vai, Leve da Caca Tá medicadinho, viu Ai, ai, ai Aí descendo a dupla De Vaqueiro trabalhando Autorizou Tá sem instrução Do profissional Aí no boi Vai no boi Vai no boi Frota Azul, Anandos Silva Recupera o boi Velói Gola azul, Velói Aí, Anandos Silva Descendo Leve da Caca Vem, Borrego Retorno HRP Vem agora Vem, Borrego Vaqueiro Aí, Borrego Em seguida Vem, Rafael Gogó Tudo novo Aí descendo Vai no boi Vai no boi Pega pra lá Careca Pode igual Bora, bora, bora Dá vez o boi Vai no boi Careca Vai no boi Careca Vai no boi Careca Descendo a dupla De Vaqueiro Agora Azul, Borrego Ele desce Vai, tá valendo Vem, Rafael Gogó Aí, Alguas Clara Arrancha Macaíba É Natal Desce Vai no boi Descendo Leva pra faixa E joga na mão Direita, Borrego E aí, Borrego Tá em ordem Sorte e peixaria Do confato com você JV Autorizou Aí, já autorizou Sensacional Ele vai na ponta Do protetor Passou a volta Controlo Olha a precocidade Da boiada Ele passa a volta Controlo Pra fazer valer Ele mede a distância Pega Segura Aê, Borrego Aê, Borrego Júlia Ouvido na pista Nesse momento Vem, Nando Silva Vem, Vão, Nenê Vem ao seu lado Vambora, meu DJ Joga lá em cima Autorizou Já autorizou Já autorizou Sensacional Ele vai na ponta Do protetor Passou a volta Controlo Ele laça Passa a volta Controla Tem que fazer valer Ele vem pra faixa A média distância Pega Segura 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 Júlia Com esse resultado aí Duas fizeram valer Tem três em recurso Ok Vamos aguardar Oi Jumar Chegou o resultado Da inscrição 199 1 9 9 Diego Freire O recurso foi julgado Boa e deselevado Ok E também chegou o resultado Da inscrição 206 Do competidor Rafael Gogo Com recurso foi julgado Boa e deselevado Ok Falta só 370 e 6A Ok Tá no recurso ainda Segura o fonte Ô Jumar Chegou o resultado Da inscrição 370 e 6A Do Nano Silva Foi com recurso Foi julgado Primeiro a 0 Ok Ok Quatro fizeram na rodada Vamos classificar Bora Empatado em quinto aí Inscrição 12 Iago Nascimento e Tiago Silva Panda Roça Natal 79 Edijane Neto Eco-casqueamento de Aquino 105 Gerson Salucino e Roberto Moura Oficina das Fardas Natal 181 Wilson Silva Grupo Sandra Modas 241 Alex e Carlinho Fousada Atlântico Toros Rio Grande do Norte 298 Gerson Franco e Felipe Fran Pax São Francisco e Almo Marinho Rio Grande do Norte Do 327 Neiso e Roberto Moura Rancho Forvino 376A Nando Silva e Frota CT Beira de Seca Ração Grão do Sul 542 Burrego e Carlos Henrique Águas Cara Rancho Macaíba Natal Rio Grande do Norte Rota os quatro agora Quem abre a rodada é Guilherme E em seguida Vem Diego Freitas Valeiro que vem a delegação do PH Vem Guilherme Vem Roberto Moura Logo depois vem Diego Feito profissional Pode subir Chama, 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 chama Aí é Guilherme Roberto Moura É PH Com vocês Jota Pela Couto Chama pra lá Diego Freitas Vem do Boi Vambora meu DJ São quatro duplas Em busca do grande título De campeão Quatro duplas Se apresenta Vem aí Vambora, 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 vambora A gente autorizou A gente autorizou A gente autorizou Sensacional Ele vai na ponta do protetor Passou a volta Controla Ele vem na posição correta Ele vem pra fazer valer Ele vem da distância Olha a precocidade da boiada Pega, segura Valeu, Boi Valeu, Boi Rafael Gogo aqui Se apresenta agora Autorizou Autorizou Aí já autorizou Já autorizou Já autorizou Sensacional Bora lá Contra de Boi Agora pra correr É o Rafael Gogo Bora, bora, bora Dá vez é o Boi Dá vez é o Boi Lá vai, Boi Posição legal Ele vem na posição correta Rafael Gogo Boi vai parando Returna Opla, já pega Returna É o show da disputa final Autorizou Matos É o Matos Que se apresenta É o Matos Que se apresenta É o Matos Que se apresenta É o pequeno Prodígio de Rachuelo Ele pega Calde protetor Passou a volta Controla Ele na posição correta Olha o prodígio de Rachuelo Pegou Segura Júlia Ação pro Matos Bom vida agora Na sua mão É o Guilherme Que vem aí Autorizou Pelo Roberto Moura Protetor Passou a volta Sensacional Ele laçou Passa a volta Conduz Pra empatar a competição Pega Segura Júlia Já autorizou Autorizou Sensacional Olha a precocidade Dessa boiada Ele laçou Passou a volta Controlo Show Ele vem pra fazer Valer Pra empatar a competição Pega Segura 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 Rafa Lento Sem aproveitamento Com recurso aí Bande Ceramirim 316 Márcio Pesão Riachuelo Rio Grande do Norte E consagra-se O grande campeão Da categoria Aspirante 799 Diego Freitas Ladeado por Tiago Freitas Areal da Europa Ceramirim Rio Grande do Norte Cavalo Estamos ao vivo Através da Rede Mundial De Computadores Você conecta lá Lá no Youtube Canal do Cavalo Estamos ao vivo Diretamente do Lourival Pereira Em nome da rede De Postos Domingos Em nome da Organat Frio Vale Carnes e Galetos Em nome da Pitumaninha de Brasileiro Otono e Propaganda Salva de palmas Pessoal Para os grandes campeões Vamos lá pessoal Salva de palmas O pessoal que está na arquibancada Diego Freitas Ladeado aí Pelo Tiago Freitas Tem genética Né Pocino Os homens tem genética aí né Passar a palavra para você Mais uma vez Mais uma alegria Mais uma conquista Sagrando-se o grande campeão Na disputa totalmente igualitária Boi a boi Fala aí como é esteira Para essa jovem promessa Da vaquejada De Diego Você com a palavra Meu amigo Mais uma vez Parabéns Obrigado a todos aí Que estavam torcendo por mim Agradecer a Deus E a Diego aqui Que eu tenho pegado Obrigado aí galera Da torcida Que estavam torcendo pela gente E agradecer a Fofão Ter prestado essa égua a gente Para nós vir para cá E a Nilton Do Rancho Santa Luzia A égua de esteira dele Equipe é sempre equipe Estamos juntos e preparados E esse prêmio vai especialmente Para minha mãe em casa Ela completou o ano na sexta-feira Nós não estávamos com ela Mas quando chegar em casa Amanhã comemora Com vitória Com fé em Deus Valeu galera Estamos juntos e preparados Diego Você com a palavra agora Sagrando seu grande campeão Em mais um final de semana Em mais uma alegria Ganhar é bom E ganhar aqui nessa estrutura Do Lorival Pereira É melhor ainda E fala para o público Que está presente Aqui nas dependências E o pessoal que está conectado Conosco Como é essa graça E campeão Nessa manhã Recebendo o título de campeão Você com a palavra Mais uma vez Parabéns Bom dia a todos Sarah Merim Paclora e Raul Pereira Primeiramente Eu quero agradecer a Deus Mais uma vitória Agradecer a meu irmão Tiago Freire Estamos juntos toda hora Quero dedicar esse prêmio A minha avó Eu disse que Quando eu ganhasse o primeiro lugar Eu disse que é ela E é meu tio Que Jesus levou Está com cinco meses Gostava muito dele Dedicar esse prêmio A minha esposa E minha filha Está em casa Dedicar a Danilo Pela confiança E só quero agradecer a Deus Os amigos de São Pedro Para atingir Os amigos de São Pedro Potenri Terra da gente Meu amigo Ibrahim Maradona Que está aqui Tossando pela gente Budinha Pretinho Que está ajudando a gente Aqui Quero agradecer também A Simar Que esteirou para mim Na classificação Muito obrigado Meu amigo E é só gratidão Quero parabenizar a minha mãe Que completou o ano Sexta-feira Nós estamos na corrida Não teve mais Quando nós chegamos em casa Nós vamos comemorar E rezo e abençoe a nós Todos Obrigado Jatapê Estamos juntos Toda hora E A palavra é gratidão Senhor E muito obrigado A todos Fiquem todos com Deus Quero agradecer também A meu amigo Fofão Que Deu a confiança De emprestar a égua dele Eu bati no meu cavalinho Mas a boiada Era muito forte Para ele Eu peguei a égua dele E deu certo Obrigado meu Deus Por tudo Fiquem todos com Deus